Fala, incomparável! No vídeo de hoje, vou trazer uma análise sensacional, muito legal mesmo, de comparação entre dois períodos. E tudo de forma dinâmica, mostrando ali, ó, em cima do visual, a diferença percentual entre um mês e outro. Você pode selecionar aqui no slicer, no nosso filtro, dois períodos, ele vai lá e compara se você aumentou, quanto que aumentou, ou então se você diminuiu entre esses dois períodos. Olha que top, hein? Quero aprender a criar essa análise? Então, fica comigo até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com a galera. Bora então para o vídeo. E para a gente criar essa análise, vou utilizar esse dashboard aqui do Data Expert, que vai rolar entre os dias 22 e 25 de janeiro. Um evento ao vivo, online, 100% gratuito, para você que quer chegar no nível especialista em análise de dados. Aqui embaixo na descrição tem o link para você garantir sua vaga gratuita. Muito bem, eu quero focar apenas em uma página isolada, para a gente poder realmente ter foco aqui mais assertivo na nossa análise, no que a gente quer desenvolver. A primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu quero filtrar dois períodos e quero mostrar no gráfico a comparação entre os dois períodos, eu tenho que criar uma tabela extra, uma tabela auxiliar da AD Calendário. Eu não posso usar a mesma. Se eu utilizar a mesma, ele vai filtrar os dois períodos e vai mostrar apenas os dois períodos. Não tem o que fazer. Então, eu tenho que vir aqui, modelagem, pode ser pelo Power Query também, se preferir, mas vou fazer pelo DAX. Modelagem, nova tabela, D Calendário Aux. D Calendário Aux igual a D Calendário, né? Calendário Aux igual a D Calendário. Pronto. Beleza. Fica isolada lá no modelo, tá? Fica isolada. Vou jogar a coluna mês-ano aqui dentro do visual, na tela, aliás. Trocar para um filtro. Vou agora ordenar esse mês-ano, essa minha coluna, pelo ano-meiz-int. Ano-meiz-int é a coluna correspondente, né? Que tem o número do ano-mês, tá? Muito bem. Quero selecionar, sei lá, maio e julho. Então, eu vou primeiro trocar comportamento aqui, ó. De seleção múltipla, desliga. Fica mais fácil selecionar mais um ou mais períodos. Show de bola. Tenho isso aqui agora. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu tenho agora que colocar um ponto nesses dois meses. Aqui nesse gráfico, tá? Então, eu vou criar uma nova medida. Eu vou chamar de comparação períodos. Comparação períodos. Primeira coisa. Var V mês do contexto. Qual que é o mês que eu estou no eixo, né? Mês do eixo. Vou botar assim, ó. Mês do eixo. Igual a select value de ano-meiz-int, tá? E eu vou usar o ano-meiz-int como referência, porque é o inteiro que fica mais fácil da gente localizar aqui e fazer as comparações. Qual que é também, ó. O meu mês... Primeiro. Mês menor. O primeiro mês. Tanto faz. Qual o primeiro mês que está selecionado ali no slicer? É o mínimo do ano-meiz-int, porém da tabela auxiliar. Qual que é o mês último? É o máximo do ano-meiz-int, porém da tabela auxiliar também. E a ideia é, quando o eixo for igual ao mínimo ou ao máximo, eu coloco um valor lá específico. Então, a ideia é o seguinte, ó. Se o mês eixo for igual ao mês primeiro, tá? Ou o mês eixo for igual ao mês último, se estiver no primeiro mês ou no último mês, vou colocar lá um valor, sei lá, 500, 600 mil. Depois a gente olha de forma dinâmica, né? 600 mil. Tá de contrário, não põe nada. Vamos ver. Deixa eu botar esse carinha aqui dentro. Cadê? Comparação períodos. Olha lá, ó. Ficou lá o meu 600 mil. Vamos ver. Oh, maravilha, ó. Eu posso, inclusive, selecionar mais de um, né? Ele sempre vai comparar o primeiro com o último, tá? Essa que é a ideia. Bom, quero deixar esse 600 mil dinâmico, né? Então, vou criar uma medida que eu vou chamar de Ymax. Ymax. Vai ser o meu eixo Y máximo, né? Que eu tenho que colocar. Nova medida. Ymax. Pode ser assim. Calculate. Max x dos valores de ano, mês, int. Aham. Isso. Então, eu quero pegar o máximo faturamento para esse carinha. Porém, dando um all na tabela de calendário para que ele mostre sempre constante, tá? Esse vai ser meu Ymax. Tem que me dar, ó, esse pico aqui, ó. Constante para todo mundo. Vamos ver. Ficou constante para todo mundo. Então, é isso que a função all aqui permite eu fazer, né? E deixar fixo para todo mundo. Beleza. E eu estou na granularidade de ano, mês. Tá? Por isso que eu botei ano, mês, int aqui. Só que eu quero multiplicar isso por... Por, sei lá, 1.25. Para que ele suba um pouquinho, ó. Subiu, né? E esse vai ser o meu Ymax que eu vou botar aqui, ó. No meu eixo Y. Então, deixa eu tirar fora o comparação períodos. Por enquanto. Tirei. Esse Ymax, eu vou botar aqui dentro, ó. O valor do campo. Ymax. Aí, eu não preciso mais do Ymax no visual, ó. Ele manteve onde estava, tá? Então, ele ficou lá em cima. Ficou maiorzinho para mim. Vai me dar espaço para eu poder fazer a comparação agora aqui. Então, o meu comparação períodos. Ao invés de eu botar... Rapaz, como ficou ruim esse negócio do... Essa interface aí. Ao invés de eu botar esse valor fixo. Eu vou botar igual ao Ymax. Só que eu vou tirar um pouquinho dele. Porque senão, não vai caber o número em cima. Concorda? Se eu botar o rótulo de dados ali em cima, vai ficar espremido. Então, eu vou fazer com que esse valor aqui esteja um pouquinho abaixo do Ymax. Então, eu vou multiplicar ele por 0,95. Talvez. Isso. Porque agora vai caber o meu rótulo de dados ali bonitinho. Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer é buscar, ó. Qual que é o valor do faturamento no Y mínimo? No menor valor, né? No mês mínimo. E o valor do faturamento no mês máximo. Na verdade, X mínimo e X máximo. Eixo X é aqui, né? Então, vamos buscar primeiro o... Vou botar ali a comparação. Faturamento. Primeiro mês. Tá? Eu vou buscar o V mês igual ao mínimo do ano mês int da tabela auxiliar. E vou dar um return para calcular o meu faturamento para toda a minha tabela calendário. Quando o ano mês int da minha tabela original for igual a este carinha aqui. Quando isso acontecer... Quando isso aqui for igual, retorna o faturamento, ou seja, tem que me dar, ó, esse valor aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Joguei. Ó, me deu esse valor aqui constante para todo mundo. Maravilha. Deixa eu pegar a mesma coisa para o último mês. Nova medida. Comparação. Fat último mês. Aqui troca de mínimo para máximo. Só isso. Vamos jogar aqui agora também. Opa. Ah, certo, certo, certo. Isso aqui, ó. Esse valor que está aqui embaixo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Tirei fora lá janeiro. Ó. Esse carinha aqui. Tá? Então, é o valor do faturamento no mês máximo. Não é agora mais o valor máximo de faturamento, tá? É o valor do faturamento no último mês e no primeiro mês. Não está certinho. Então, eu tenho lá o primeiro. Ó, o primeiro está aqui, ó. Está vendo? Aqui... Ah, vai ficar legal fazer assim, ó. Aí vai ficar bem fácil de ver. Eu vou pegar essa barrinha aqui, ó. E botar o... A barra de erros. Barra de erros. Eu vou ativar para o campo. Colocar o limite superior. Aliás, não é para essa série aqui, não. É para o comparação períodos. Comparação períodos. Vou ativar. E eu quero botar o limite superior com o próprio faturamento. Ó. Aí fica bem fácil de ver. Deixa eu só agora deixá-la bonitinha. A barra vai ser... Isso. Pode ser um cinza mesmo. A cor da série de linhas. Aquilo ali é uma linha, né? Que é a linha comparação períodos. Tem que ser... Cinza também. Mas não, deixou? Deixa eu tirar os outros dois carinhas. Porque pode ser que esteja atrapalhando. Quero que essa linha aqui, vermelha. Que está aqui. Agora deixou trocar. Seja cinza. Pronto. Um pouquinho mais fina, né? Aí, ó. Aí. Ah, aquele marcador aqui também não precisa. Na barra de erros. Vou tirar fora lá. Barra. Aqui. Marcador. Nenhum. Detalhezinho. Só para assumir a base lá. Deixa eu limpar isso aqui. Estou com junho. Outubro. Fevereiro. Pronto. Assim. Vamos agora jogar faturamento do primeiro mês. Joguei lá. Ó. Pegou lá o primeiro mês. E deixou fixo para todo mundo. Faturamento do último mês. Pegou esse aqui. Deixou fixo para todo mundo. Posso fazer agora o quê? A comparação dos dois. Percentual. Nova medida. Vou chamar de comparação faturamento percentual. Percentual. Tá? É uma divisão. De. Último mês, né? Comparação. Ele não sai. Aí. Cara. Eles tem que melhorar essa interface. Porque não está legal. Comparação. Último mês. Menos. Comparação. Primeiro mês. Dividido pelo primeiro mês. Vou botar isso aqui como percentual. Beleza. Vamos ver se isso aqui dá certo. Mais ou menos. Quanto é que está dando? Menos 36%. É a queda daqui para cá. Agora eu jogo esse, meu amigo, como rótulo. Aqui, ó. Pode ser nesse ponto. Pode ser no primeiro. No último. Acho que no último faz mais sentido, né? Ou no meio se desce. Mas no meio fica mais complicado fazer. No primeiro. No último vai dar certo. Vamos lá. Simplesmente pegar essa minha barrinha. Que é o comparação pedidos. Que eu já estou com o valor lá. Só que eu não quero mudar o valor. Eu quero mudar apenas o rótulo. Então eu mudo para formato dinâmico. Formato dinâmico. E eu vou botar ele. 1, 2, 3, 4. E comercial. Comparação. Comparação. Faturamento percentual. Concatena. 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Vai ficar um número que não é decimal, né? Cadê? Tem que botar o rótulo de dados, né? Rótulo de dados da série comparação períodos. Vamos ativá-lo. Aí. Botou nos dois lugares, tá? Então vamos fazer primeiro um format dele. Para que fique 0% assim. Se for positivo. Se for negativo, menos 0%. Dá para botar a setinha também se quiser. Vamos ver. Ó, menos 16%. Só que eu quero apenas no último. Se eu quero apenas no último, vou ter que fazer um if. Vou ter que fazer um if. Selected value do ano-meis-int. Da tabela calendário. For igual ao máximo de ano-meis-int da tabela auxiliar. Se isso for verdade, aí sim eu faço isso, carinha. Se não, deixa em branco. Enter. Hum, botou lá esse carinha. Por que ele botou lá? Queria ficar assim em branco. Deixa eu pensar. Descobri. Descobri. É este meu amigo aqui, ó. Este carinha aqui, ó. Isso aqui tem que ser por fora. Hahaha. Por fora. Por fora de tudo. Aqui. Aí vai dar. Aí. Agora sim. Muito bom. Por isso que é melhor usar variáveis por isso. Daí você faz só apenas na última variável, né. Isso que ele ficaria muito mais legal, ó. Se a gente fizesse e seguisse as boas práticas. De ver. Resultado. Igual isso aqui. E dá um return. E aí fica sempre assim esse padrão, ó. Daí a gente não esquece. Sempre assim esse padrão. Daí não se esquece. Muito bom. Muito bem. Agora sim. Vamos dar aqui, ó. Vamos botar um período lá na frente. Aí, ó. Menos 41%. Posso fazer aquele mesmo esquema, né. De colorir de forma condicional o meu rótulo de dados. Somente na comparação período. Quero pintar ele aqui, ó. Se for menor que zero. Então, vamos criar uma regra. Onde eu tenho já a medida, né. De faturamento percentual. Que é a diferença, né. Vou botar um vermelho. Um verde. Número em tudo. Número em tudo. Se for maior que nada. Aqui. Assim. Vermelho ou verde. De acordo com o valor. Vermelhinho, tá. Ou então. Vamos ver. Deixa eu tirar fora o abril lá. Ó. Verdinho. Se for positivo. Mesma coisa, né. Que eu sempre posso. Gosto de mostrar. De fazer, né. É que. Aqui no formato, ó. Ao invés de botar o negativo. Se quiser botar uma seta pra cima ou pra baixo. Também dá. Vou botar aqui, ó. No positivo. Vamos achar um emoji legal. Que é o emoji pra cima aqui. Esse aqui, talvez, ó. Bateu a meta. Né. E o negativo. Ou então até pode deixar o menos, ó. Fazer assim, então. Fazer assim, ó. Vamos ver. Deixa até o mais na frente também. Menos. E aqui no final, o x. Você que manda. Que é a gosto do freguês. O xzinho. E pra fechar com chave de ouro. E deixar bem clara aqui a nossa análise. Eu vou mudar o texto aqui em cima, ó. O título. Então eu vou criar uma nova medida. Pra botar o texto ali. Comparação entre, né. Os meses tais e tais. Então vamos lá. Comparação. Texto. Igual. Novamente. Mês. Início, né. Ou mês mínimo. Mês primeiro. Chamei, né. Mês primeiro. É o mínimo. Do ano mês int. Lá. Do nosso amigo. Auxiliar. V. Mês último. Max. Ano mês int. Lá também. Vou dar um return. Pra escrever. Comparação. Do faturamento. Entre os meses. Mês primeiro. Mês último. Mês último. Claro. Vai ficar no formato de número inteiro. Tá. Mas. Totalmente. Entendível. Vamos botar aqui, ó. Em título. Valor do campo. Texto, né. Comparação. Texto. Dá ok. E olha lá. Comparação do faturamento entre os meses 2021, 06 e 2022, 11. Tirei fora lá, ó. 2022, 03. Se eu tirar fora aqui o primeiro. Tá lá. Olha que massa. Ah, quer botar o texto ali? Aí. Você pode pensar por conta própria um pouquinho. Não é nada difícil você pegar isso aqui, ó. Eu vou deixar como exercício mesmo, né. Como é que eu faria pra buscar ao invés do número? Como é que eu poderia agora buscar o texto? Ou o, no caso ali, agosto tracinho 2021. Algo assim, né. Fica agora pra você pensar. E aí? Curtiu essa análise? Se você gostou do dashboard e também dessa análise, não se esqueça de participar do Data Expert entre os dias 22 e 25 de janeiro. Vai ser realmente uma semana incrível, hein. Quatro aulas online, ao vivo, pra você, de forma 100% gratuita. Então, te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.